Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma aula de redação, tá bom? Nessa aula de redação de hoje, nós vamos fazer uma atividade de ortografia que tem lá no livro de português de vocês, livro número 3. Então, vocês vão abrir o livro de vocês nas páginas 16 e 17 para a gente fazer atividade. Bom, nós vamos aprender hoje a diferença entre o isso com c e isso com dois s. As palavras terminadas em isso com c, elas são substantivos e as palavras que terminam em isso com dois s são verbos, são formas do verbo pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ok? Então, nós vamos lá para aquele quadrinho amarelo para fazer a leitura antes de fazer as atividades, tá bom? As terminações isso com c e isso com dois s têm pronúncia igual, mas são diferentes na escrita e no significado. Isso com c é terminação de substantivo, geralmente derivado de adjetivo, exemplos, tolice, caponice, velhice, burrice, chatice e muitos outros. Isso com dois s é terminação de verbo da terceira conjugação na primeira e na terceira pessoa do singular no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Exemplos, se eu subisse, se você partisse. Na próxima aula, nós veremos modo subjuntivo na nossa aula de português, tá? Então, calma, não se preocupem ainda. Vamos agora, então, lá para a leitura dos exercícios. Desculpa que eu mudei de página. No exercício número um, está pedindo para vocês resolverem a charada e descobrir uma palavra terminada em isso com c. Então, vocês vão juntar aí e resolver a charada. Na questão número dois, está pedindo para vocês lerem a tirinha e responderem a pergunta. Então, vou ler a tirinha, tá? Eu tenho uma espada samurai. Uau! Posso ver? Haha! Uma espada de balão. Que maluquice foi essa de trocar espada, Neide? Não queria que você se ferisse. Questão A. Por que havia um balão no lugar da espada samurai? Questão B. Você acha que a troca foi maluquice? Justifique. Letra C. A que classe gramatical pertence a palavra maluquice? Então, vocês vão dizer se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. Letra D. A que classe gramatical pertence a palavra ferisse? A mesma coisa. Questão A. O que é possível observar com relação ao som das terminações isso com c e isso com dois S? Abaixo do quadro, questão 3. Vocês vão completar as palavras com as terminações isso com c ou isso com dois S. Use acento gráfico quando necessário. E depois vocês vão completar o quadro com as palavras que você formou. De um lado, você vai colocar as palavras que são substantivos e do outro as palavras que são verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ok? Questão número 4. Vocês vão completar as frases usando as terminações isso com c ou com dois S. Para isso, você deve conjugar os verbos corretamente e transformar os adjetivos em substantivos. Bom, nós faremos somente essas duas páginas hoje. Nós nos encontraremos no Teams para fazer a correção e tirar dúvidas. Ok? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Obrigado.